Olá, comunidade, mais uma vez, Marco e Bruno aqui para apresentar o Devlog. Se você nunca viu o Devlog, esse é o primeiro Devlog do projeto do FireLabs, lá da página, né? Da página em si do FireLabs, que vai ficar para onde você vai fazer login, para você ensar os jogos que a gente está fazendo, tudo ao vivo, pela Twitch. Então, essa página está sendo feita com React, ela já tem seis lives aí, né? Que foi desde o começo da imersão aí, que a gente fez a imersão React junto com a Lura, e a gente vai continuar esse projeto, beleza? Eu vou mostrar aqui até onde a gente chegou agora, e tudo que a gente conversou, até essa aula seis, então esse Devlog vai ser o mais longo, depois vai ser mais tranquilo, beleza? Só esqueci de colocar aqui o Devlog, então esse é o Devlog, beleza? Esse aí é o que você vai conhecer, da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6. Se você quiser participar das aulas que a gente está fazendo, barra troca de ideia, barra conversação, barra projeto real, barra tudo que a gente está fazendo, cola lá, que eu acho que vai ser legal, você vai curtir na twitch.tv, barra Marco Bruno Dev, às 13h33, ou no horário que der vontade, então me segue no Twitter, vê aí nas redes sociais, que eu vou avisando quando a live começa. Normalmente é esse horário, beleza? Normalmente se dá tudo bom na vida, se as coisas permitirem, vai ser esse horário aí. Então partiu aqui, passar a vinhetinha, e a gente vai aí, para mostrar tudo a informação aí para vocês aí. Então esse é o projeto que a gente está fazendo, a gente está focando em não usar bibliotecas, a não ser duas, React e Style de Components. Por quê? Porque a gente quer aprender mais sobre state, aprender e então aproveitar tudo de elementos que a gente possa fazer, e de CSS, o máximo que a gente puder mesmo. Se eu olhar, essa página está muito simples, visualmente, a gente está evoluindo ela cada vez, cada vez mais live, mas o que a gente investiu muito foi em animações. Animações onde? Que você não está vendo, né? Está triste, calma. Vou mostrar aqui, ó, ó, ó. Presta atenção. Caraca! Pus o mouse em cima aqui, ó, do Lucas aí, que é o artista por trás dos jogos que a gente está fazendo, e olha só, olha que lindo. Bem, a gente pegou um pouco ali do... O chat foi dando ideias e tudo mais, a gente pegou um pouco da transição que tem na própria Twitch, a gente fez o lado contrário da Twitch porque a gente quis, e é isso que saiu. O botão, o botão também tem, ó, olha lá, olha que chavoso. E é tudo feito na mão, galera, não usamos biblioteca, nada, você pode colar Manos e Minas, vai ser bem bom aí, vocês vão curtir, beleza? E aqui embaixo, agora a gente está fazendo o carrossel. Hoje a gente investiu bastante tempo no carrossel, na primeira live, na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta live, a gente investiu muito como startar o React, configurar esse link, aqui está o código, né, que a gente fez, né, está todo o código aqui, ó, todo o código para vocês. O código também está no GitHub, eu não vou lembrar de pôr na descrição embaixo, então você vai ter que colar na Twitch, escrever no chat da Twitch, exclamação GitHub, aí vai vir um link do GitHub para você, beleza? Não tem problema, só cola lá na Twitch e escreve, é twitch.tv barra marco brunodev. Então esse é o código, feliz aí, a gente configurou, a Excelente configurou um monte de coisa aqui, ó, tem até configurações da Excelente aqui para funcionar legal, então tem todo o Excelente SIC com o preacher, foi bem bacana, tem muita configuração aqui para vocês pegarem de informação. E a gente fez o carrossel, o carrossel está do zero, a gente já conseguiu, na hora que põe o mouse em cima, aparece a seta, a gente clica na seta, vai para o lado direito, clica na seta, vai para o lado esquerdo, sumiu a seta. Quando eu clico na seta e vai para o lado direito, chega uma hora que acaba a quantidade de vídeo, mas eu consigo continuar indo para o lado direito. A ideia é que a gente vai resolver o bug na próxima live de amanhã, beleza? Então é isso que a gente fez hoje, e é só, deixa eu dar um tchau, muito obrigado aí por ter visto esse devlog, e amanhã a gente lança o devlog do próximo dia, que é o dia 7. Falou! E amanhã a gente lança o dia 8. O que é isso?